Fim de ano na Globo Brandon Frazier vai descobrir que seu inimigo mortal está mais vivo do que nunca Você não perde por esperar o retorno da múmia, dia 27, em tela quente especial Fim de ano na Globo Neste sábado, você vai se apaixonar pelos queridinhos da América Eles são lindos, famosos e batem recordes de bilheteria no cinema Juntos de novo Mas por trás das câmeras, rolam romances secretos As mais estranhas neuroses e loucuras que até Deus duvida Acerta aí, acerta! Quem? O que é? Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Billy Crystal e John Cusack Os queridinhos da América Filme inédito, neste sábado, depois de Zorra Total em Superzine Especial Fim de ano na Globo No Show da Virada, vamos comemorar a chegada de 2005 com Super Espetáculo Participação de Sandy e Júnior Daniela Mercury Daniel Vanessa Camargo Skank Martinho da Vila Bruno e Marrone Charlie Brown Júnior Jorge Aragão Barão Vermelho Guilherme e Santiago Cidade Negra Grupo Revelação Titãs Jota Quest Ivete Sangalo Zezé de Camargo e Luciano Leonardo E Zeca Pagodinho Dia 31 A festa é sua no Show da Virada Fim de ano na Globo Não deixe de assistir o nosso novo programa O programa novo, dia 28 de dezembro Vai ser engraçado, divertido, diferente Então tá combinado, a gente se encontra no programa novo Aí, pronto, a chamada tá pronta Ótima, legal pra cima Agora só falta fazer o programa, né? Calma, primeira chamada, depois o programa Mas sobre o que é o programa? Ô cara, você não viu a chamada? Vai ser engraçado, diferente e divertido Sim, mas o que que é? Sobre o que que é? Coisas de cada vez, Lu O que é? Segredo, né? Nossa, tá muito assurto Não, quero saber alguma coisa do programa Calma, calma, cara, relaxa, tá tudo no sistema Tem que vestir de mulher? Dia 28 Tem programa novo Fim de ano na Globo Ela ralou o ano inteiro E vai finalmente encontrar seu lugarzinho ao sol E brilhar entre os astros da Globo Hoje, depois de Caceta e Planeta Tem a Diarista Especial Fim de ano na Globo Próxima terça Esses quatro marmanjos Querem fazer um programa completamente novo Eu não quero mais fazer papel de mulher O problema é que eles ainda não têm a menor ideia de como fazer isso Uma ideia A gente vai tendo as ideias no início primeiro Pega ela e joga fora e fica só umas boas Essa ideia que você acabou de ter agora, por exemplo Pode jogar fora Próxima terça Depois de Senhora do Destino Só vale ideia boa Tem programa novo Fim de ano na Globo Nesta segunda, vai ter uma super produção de arrepiar O Retorno da Múmia O maior pesadelo de Brandon Fraser está de volta Ai, eu odio essas múmias O inimigo de milhares de anos Que voltou da morte com sede de vingança Meu pai vai acabar com você Eu creio que é o meu Você não perde por esperar O Retorno da Múmia Filme inédito Nesta segunda, em Tela Quente Especial Fim de ano na Globo Você vai curtir os mais divertidos e comoventes momentos Que marcaram a tela da Globo em 2004 Hoje, depois do especial Programa Novo A gente tem um encontro marcado com a emoção No Video Show Retro Fim de ano na Globo Diretamente do futuro A mais emocionante e surpreendente história dos próximos anos De Steven Spielberg Aí, inteligência artificial Filme inédito Amanhã, depois de Senhora do Destino Tem cinema especial Fim de ano na Globo No Show da Virada Vamos comemorar a chegada de 2005 com super espetáculo Participação de Sandy e Júnior Daniela Mercury Daniel Vanessa Camargo Skank Martinho da Vila Bruno e Marrone Charlie Brown Jr Jorge Aragão Barão Vermelho Guilherme Santiago Cidade Negra Grupo Revelação Titãs Jota Quest Izete Sangalo Zezé de Camargo e Luciano Leonardo Izeca Pagodinho Nesta sexta, depois de Senhora do Destino Show da Virada Fim de ano na Globo Você vai se emocionar com Mulan Rouge É sobre amor Superando todos os obstáculos Eu sou uma cortesã Sou paga para fazer os homens acreditarem no que querem crer Eles se entregaram a uma paixão arrasadora Capaz de vencer todos os desafios E conquistaram plateias de todo o mundo Mulan Rouge Amor em Vermelho Filme inédito Vencedor de dois Oscars Neste sábado, depois de Zorra Total Em Supercine Especial